Olá pessoal, olá galera do final Estou aqui com mais uma dica, viu pessoal, pra vocês Que estão começando no ramo aí de criação Tanto de beta quanto de microvermes Enfim, mas só que hoje eu vou estar passando pra vocês O método essencial aqui da criação do besouro do amendoim, beleza? E hoje, nesse vídeo, eu vou estar colocando um substrato Que no vídeo anterior que eu fiz, eu não tinha colocado, certo? E devido a não ter colocado esse substrato Pra que venha servir de cama para as lavas e os besouros Pra depois eu vim estar adicionando o amendoim Alguns pedaços de pães, de biscoito Algumas fontes de água, batata, cenoura O que você tiver de verdura aí pra você estar colocando Dentro do recipiente da sua cultura, é bom Porque tudo isso vai servir de fonte de água Para eles, certo? Então, sem mais enrolação Bora pro vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!